Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser meio tipo, mostrando pra vocês a minha noite. Hoje é sábado, já são sete e pouco da noite. Já já o Pedro tá vindo aqui e eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Eu acabei de tomar um banho, aí agora eu vou passar um cremezinho hidratante no rosto, porque, gente, agora eu tô viciada em passar creme hidratante no rosto. Eu esperei muito. Pra mim, se eu banhar, eu tenho que passar creme no rosto. Então eu vou passar aqui. Eu tô um pouco agoniada com como o quarto está. Quanto da bagunça, que não sei pra vocês, tem uma bagunça tremenda aqui. Quanto, ah, sabe? Tá na mesma sempre, na mesma cor as paredes. Faz um tempo que tá no mesmo lugar também os móveis. Então não sei, gente, eu queria mudar tudo. Enjoei. Sabe aquela fase que chega que você enjoa? Mas eu não vou mudar hoje. Até porque já tá tarde, né? E a gente tem que fazer ainda algumas coisas. Vou mostrar pra vocês, um minuto. Antes eu vou passar um cremezinho de pele também. Minha pele tá ressecada. E não sei se na cidade de vocês também está calor, mas aqui, gente, tá parecendo um forno. Hoje bateu o recorde, né, do ano. Fez, se não me engano, 35 graus. Então, ó, vou mostrar pra vocês real. Olha a bagunça que está isso aqui. Esse chão, essa penteadeira. Aqui, realidade mesmo. E sabe, pra mim, não tá legal, não tá confortável, não tá bom esse quarto. Não só pela bagunça, mas do jeito que tá organizando as coisas, sabe? Se alguém tiver alguma dica, sugestão do que eu posso fazer aqui, que seja barato, né, que eu não precise gastar muito, pode deixar aqui nos comentários, que eu sempre leio. Eu queria mudar, sabe? Eu queria, na verdade, reformar a casa toda, mas a gente sabe que vai gastar um pouco. Então, no momento, eu não tenho a condição para gastar dinheiro com a reforma. Em breve, né, quem sabe? Então, se tiverem sugestões de coisas que der pra eu fazer aqui, sem precisar gastar muito, pode deixar aqui que eu vou responder vocês. Agora eu vou arrumar essa bagunça e vou colocar aqui pra vocês, assim, cheirem bem rapidinho. Pronto, eu lentei tudo, tirei todas as roupas que estavam ali, a penteadeira também, falta só passar um paninho aqui, já eu passo. Vou levar vocês junto comigo. Gente, eu tô super derrota, sangue da misericórdia. Vou pegar o tripé aqui, acho que eu nunca levei vocês lá junto comigo pra lavar as roupas, mas vamos levar vocês juntos hoje. Peguei aqui o tripé, ó. Gente, é mó de medo, porque às vezes aqui tem barata. Aqui a máquina, vou ligar aqui a luzinha. Pronto! Aqui a máquina de roupas. Jesus, agora eu vou quebrar o negócio. Aqui a máquina de roupas. Tenho que depois fazer uma lavagem nela, né? Mas vou pegar as roupas e vou colocar aqui junto com vocês. Não sei se dá pra ver, né? Eu acho que sim. Agora eu vou pegar aqui os panos de prato. Gente, desculpa por a iluminação estar ruim, viu? Mas é só pra mostrar mesmo pra vocês que eu tô recolhendo o varal que eu tô assim. Aqui eu vou dobrar agora esses paninhos de prato. E tá tudo ok. Eu e o Pedro decidimos que a gente vai sair pra jantar. A gente vai no Japa. Então eu vou me arrumar aqui junto com vocês. Gente, vai ser algo bem simples mesmo aqui perto de casa. Na verdade, perto da casa dele. Então aqui tá muito calor. Hoje fez 35 graus aqui na minha cidade. Tá muito quente. Então eu vou colocar uma roupinha bem básica mesmo. Se eu pudesse eu ir de pijama. Mas eu vou escolher... Deixa eu ver pra vocês verem aqui. Vou escolher um vestido. Eu acho que eu vou colocar esses vestidinhos assim, mais simples. Falei, né? Tá muito calor. Não, acho que eu vou de short. Eu vou com algo simples. Olha, eu vou com esse shortinho aqui. Gente, ele é bem antigo. Já faz muito tempo que eu tenho ele. Eu vou com essa blusinha aqui de alça mesmo. É de ficar em casa. Mas é só porque eu a gente tava na jantar. Vestir aqui e já volto. Então, eu tô bem feia. Então eu vou só amarrar aqui de novo meu cabelo. Vou arrumar esse penteadinho. Eu não vou amarrar ele na chuchinha. Porque tá muito calor. Assim que ficou lindo. Vou passar um body splash. Vou passar esse daqui, ó. Da Egeo. Como eu já passei creme, então eu tô pronta. Ficou ótimo. Agora, enquanto eu espero ele, eu vou editar um vídeo do canal que tem pra sair antes desse. Vou editar ele bem rapidinho. Eu tô editado, na verdade. Falta só narrar algumas partes. E são umas partes meio grandes. Então, eu vou narrar aqui rapidinho e já volto com vocês. Mas antes, eu quero contar uma novidade. Gente, tô muito feliz. Nós conseguimos, graças a Deus, monetizar. Não, nós já éramos monetizados, né? Mas, a minha carta do Google AdSense chegou. Ai, gente, tô muito feliz. Nem gravei pra vocês nada do processo. Porque eu acho que esse vídeo... Não sei se esse vídeo assim é tão interessante. Mas eu vou mostrar ela pra vocês. Gente, fui muito feliz. Aqui, a minha cartinha do Google AdSense. Vou mostrar pra vocês, né, como ela é por dentro. Que nem curiosidade. Então, ela é por fora, ela é assim. Aí atrás tem o meu endereço. Vou abrir pra vocês verem como é dentro. Aqui, ó. Aqui, por dentro, ela é assim. Aqui, tem escrito Google AdSense, né? Tem aqui o seu pin, identificação. As instruções de como você vai configurar pra colocar o pin lá. E aqui, embaixo da paleta, tem o meu número, o meu pin. Se eu não me engano, gente, são seis números. Aí, eu já coloquei lá. Já confirmei tudo bonitinho. E já recebi o meu primeiro pagamento. Eu fiquei muito feliz. E, gente, eu não esperava. Porque eu pensei que eu só ia receber o meu primeiro pagamento no outro mês. A minha carta chegou na segunda-feira. E quando foi na sexta, eu já recebi o meu primeiro pagamento. Eu pensava que eu só ia receber no outro mês, né? Mas fiquei muito feliz. Foi inesperado. E foi numa hora que eu tava fazendo bastante, né? Então, era essa a novidade que eu tinha pra contar pra vocês. Eu compartilhei lá no meu Instagram. Então, se você ainda me segue, já vai lá me seguir. Meu arroba lá é NandaRolenberg. E é isso. Eu vou editar os vídeos aqui. E já eu volto. Pedro está vindo. Consegui narrar um vídeo. O outro eu vou deixar pra narrar. Ou quando eu chegar, o amanhã. Eu vou esperar ele chegar. E quando ele chegar, eu vou levar vocês junto com a gente. Pra gente jantar juntos. Esse é um jantar bem simples, né? Em um local que a gente gosta bastante. É isso. Tô com muita vontade de comer ceviche. Nossa, muita vontade mesmo. Gente, sério. Eu amo ceviche. Então, a gente vai lá que eu sei que é gostoso. Pedro chegou. Então, já tô indo ali fora. Eu vou desligar só essa luz aqui, ó. Como a gente... Hum, tem que pegar meu dinheiro também, né? Como a gente não vai demorar. Então, eu vou deixar a luz dali da outra coisa aberta. Porque aí, na hora que a gente... Aberta, tô ligada. E aí, na hora que a gente voltar, é mais fácil de entropeçar, né? A gente vai cair. Bora comer, finalmente. Aqui, finalmente. Pronto, agora a gente vai comer, né? Finalmente o Pedro chegou. Ah, mas tá aguentando. Foi rápido. Então, um beijo. Bem romântico. Gente, vai que eu tô morrendo de pão, mas vou desmaiar. Passamos aqui no posto. O Pedrinho, abastecimento do carro. Chegamos. Aqui é a linda. A gente vai pedir agora. E eu vou comprar pra vocês. E, ó, vou pedir um ceviche. Muito boa. Muito delícia. Poderiam comer 50 desses. Foi como que o Pedrinho pediu. Que bonito. E eu vou pegar cá. Eu não gosto muito de xixi, só desses fritos. Eu nem sei até pra me disputar, né? Mas eu vou pegar um desses xixi aqui, ó. Eu não gosto de molhinho nem nada. Eu vou comer inteiro. Comemos. Não, não. Pediu. Comeu nem metade. Tá levando pra lanchar e almoçar amanhã de manhã. Então, estou vindo aqui pra finalizar esse vídeo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo.